Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago pra vocês os recebidos de agosto. Eu não recebi muita coisa nesse mês que passou, mas foram coisas bem legais que chegaram aqui em casa. Coisas de marcas que eu gosto muito e coisas de marcas que eu acabei de conhecer, então eu acho que vocês vão gostar desse vídeo. Vamos começar! Lana! Lana, chega. É, chega. Eu não vou lembrar a ordem que chegou, mas eu vou mostrando aleatório pra vocês, tá? A primeira caixa que eu vou mostrar foi de uma moça que se chama Ítala. Eu até citei ela no vídeo pra vocês de favoritos do mês, citei alguns produtos que eu já comecei a usar. Ela me mandou produtos de cabelo. É dessa marca Resvera Vita e é uma marca que eu não conhecia ainda. Eu recebi a linha Grape, que é uma linha que é pra matizar o cabelo loiro, são linha de produtos roxinhos e mais alguns produtos, tá? Ó, gente, eu recebi um shampoo e um condicionador. Eles são da linha Grape, é o Grape Matizador, Shampoo e Condicionador. Gente, eles são super, super, super roxos, como vocês estão vendo aí. Eles servem pra neutralizar o amarelado dos fios, deixar o cabelo mais clarinho. E ele dura muito, muito no cabelo. Eu tô dizendo porque eu já tô usando há quase um mês, então eu já posso dizer mais ou menos o que eu tô achando, mas eu vou fazer uma resenha completa pra vocês, tá, gente? E os produtos da Resvera Vita tem o cheirinho de uva, gente, que é uma delícia, vocês não têm noção. E é aquele cheiro que fica no cabelo, tá? Ele não sai, mesmo de alguns... Se você demorar um pouco mais pra lavar o cabelo, você vai sentir o cheirinho no seu cabelo, é muito, muito, muito gostoso, tá? Eu recebi também a máscara matizadora, que ela é mais hidratante do que o condicionador, tá? Ela também é super roxa, como vocês estão vendo aí. Essa aqui vem 250 gramas, mas é um potinho pequeno, mas você usa super pouco, porque ela espalha super bem no cabelo. Então eu usei ela só uma vez, eu amei. Também recebi a ampola matizadora, que é um líquido. Essa daqui, gente, pelo que eu entendi, ela é mais potente, então você aplica nos cabelos depois de lavar e deixa só dois minutinhos, tá? Ela é muito, 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 muito potente, então se deixar mais é capaz de até ficar o cabelo azul. Veio também a máscara, que não faz parte da linha Grape, mas ela é uma máscara anti-oxil. Ela é desoxidante, ela é uma máscara amarelinha. Ai, gente, todos os produtos cheiram muito gostoso, vocês não têm noção. Ela promete tirar os metais pesados dos cabelos, de outros produtos que você possa ter usado, tirar a oxidação, ela desoxida o cabelo e dá brilho, maciez, hidrata o cabelo, tá? Também não usei ainda, eu tô usando aos poucos produtos, mas se eu já gostei dos outros, eu acho que eu vou gostar desse também. Veio também o BB Cream 12 em 1, que eu já mostrei também no vídeo de favoritos do mês passado, vem 250 ml, ele é um produtinho, um levinho pro cabelo e ele tem a válvula em spray, tá? Até falei também no vídeo de favoritos que eu preferia essa válvula fosse pump, porque o spray demora um pouquinho mais pra sair, mas sai na medida certa, tá? E você não precisa muito de produto pra espalhar no seu cabelo, porque ele é bem concentrado, deixa o cabelo com bastante brilho, ele tem proteção térmica e ele tem filtro UVA e UVB, então é bom pra usar na piscina e na praia, tá? Já tô usando, tô gostando demais, 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 demais. E ele faz o cheirinho prolongar, tá? O cheirinho do shampoo condicionador, ele faz prolongar, dura muito tempo no cabelo, é muito gostoso. E por último, eu recebi o Quera Vita Fluido, que nada mais é que um fluido de queratina. Se você quiser um produto pra fazer queratinização, essa aqui serve, tá? A fórmula tem nano queratina, que penetra na fibra capilar e restaurando os cabelos de dentro pra fora. Então eu quero agradecer muito a Ítala, eu vou deixar, gente, o contato dela pra vocês aqui no box de informação e também no blog, porque por enquanto ela vende só diretamente com ela. Ela está providenciando uma lojinha virtual, pra você que quiser comprar, vender os produtos e tudo mais. Então eu vou deixar o contato dela pra vocês aqui embaixo e também no blog. E agradeço muito, 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 Ítala, você me fez descobrir uma marca que eu não conheci ainda, que eu tô apaixonada. Muito obrigada. Gente, chegou aqui em casa também uma caixinha da Nivea, que olha que bonitinha, toda espelhada por fora. Ela é de acrílico, eu já tô doida pra usar ela, guardar algumas coisas aqui dentro. Fora os produtos que eu já tô usando, a caixinha também é muito útil. Então a Nivea mandou algumas novidades de produtos de pele, a linha celular anti-sinais. O creme facial para o dia, que tem FPS 30, ácido hialurônico e extrato de magnólia, tá? É um potinho assim branquinho. Esse daqui, gente, eu ainda não abri, tá? Porque eu gosto de usar esses produtos como filtro solar no meu dia a dia. E eu tô com dois filtros solares abertos. Eu não quero abrir mais um e acabar oxidando, estragando logo. Então eu ainda não tô usando esse, mas os outros eu já tô usando, tá? Ele promete... a linha toda promete reduzir rugas e linhas de expressão em duas semanas. Promete reduzir a profundidade das rugas. Esse é o filtro solar, o hidratante para o dia. Veio também o hidratante para a noite, celular anti-sinais, creme facial noturno, que é esse azulzinho. Esse sim eu já tô usando. Ele parece o creme Nivea, assim, quando você olha, mas ele tem uma textura completamente diferente, tá? Ele tem o ácido hialurônico, que é o preenchedor das rugas aqui no caso do produto. O extrato de magnólia, que ajuda a prolongar o poder de renovação das células. E tem creatina, que desacelera o processo do envelhecimento da pele. E ele tem uma textura muito interessante, que é meio que um creme gel, mas ele é mais hidratante. E eu sinto, gente, que esse creme aqui, ele até disfarça um pouco os poros. Então eu achei ele perfeito para usar antes da maquiagem. Você sente uma hidratação bem gostosa, mas ao mesmo tempo não é uma coisa melecada e nem oleosa. Não tem óleo, gente. É muito diferente. Eu não sei explicar. É muito diferente a textura. Não vi nenhum resultado, assim, nas rugas, até porque eu não tenho rugas. Mas na textura da minha pele, quando eu aplico, a textura é muito gostosa. Também veio o celular anti-sinais, serum concentrado renovador, que é nessa embalaginha de pump. Ele também tem uma textura mais em gel, mas não é muito seco. É, promete reduzir as rugas em até uma semana. É, após quatro semanas, redução da profundidade das rugas, combate sinais de cansaço. E reduz os poros. Esse também, gente, é verdade. Ele reduz, sim, os poros. Quando você passa, o poro some, gente. É incrível. Então, assim, à noite, eu tô usando ele. E eu tô passando o creme noturno. E, gente, minha pele fica lisinha. Se eu precisar fazer uma maquiagem depois, a textura vai ficar maravilhosa. E, por fim, o creminho de contorno dos olhos. A mesma coisa, promete reduzir rugas, sensação de cansaço e das olheiras. Como as minhas olheiras são genéticas devido à alergia, então não sei se eu vou ver o resultado. Pode ser que eu veja, ainda tô testando. Mas eu gostei muito também da textura desse produto. Ele é bem hidratante, então deixou a minha área dos olhos que tá ficando bem hidratada. Tá bem gostoso, assim, a sensação. Mas muito obrigada, pessoal da Nivea. Eu adoro os produtos da Nivea, como vocês sabem. Muito obrigada. Bom, gente, recebi também a coleção de Primavera da Contém um Grama. A coleção se chama Aurora, Primavera, Verão 2015, 2016. Eu recebi uma sombra, um batom e um duo de blush pra mostrar pra vocês. Vou começar pela sombrinha, que é a coisa mais linda, muito delicada, muito romântico. A sombra que eu recebi é a Lilac Cintilante, que é esse lilás com bastante brilho prata. Ela é super bonitinha e é bem pigmentada, tá, gente? O duo de blush que eu recebi é o Azalea Acetinado Alecrim Brilho Intenso. Já usei aqui, acho que num vídeo de Maquifala, se eu não me engano. Que são duas cores muito lindas, eu adorei. É um rosado bem queimado. E o outro blush, que eu acho que é mais um iluminador, ele é mais rosado. E ele tem um fundo meio furta-cor. Ele é muito bonito, gente. Eu tô apaixonada, tô usando muito. Já apareceu aqui em vídeos pra vocês. E o batom que eu recebi é o Flora Matte, já usei também aqui em vídeo, que é esse pink maravilhoso, gente. Ele é lindo, lindo, lindo. Só que ele não é tão, tão, tão seco. Ele é um matte mais acetinado, digamos assim. Eu diria que ele é um semi-matte, porque ele não fica extremamente seco na boca, tá? Você vê de pertinho que o batom tem um brilhozinho, assim, bem discreto, mas tem, tá? Ele não fica super, super seco como esse que eu tô usando, por exemplo. Esse é da Dylos, tá, gente? É o Roland Marsala. Então eu quero agradecer o pessoal da Contém, um grama muito obrigada. Bom, gente, a Vult mandou pra mim outros press kits. Um chegou mês passado e o outro chegou no começo dessa semana, que já estamos em setembro, mas eu vou mostrar assim mesmo. Mês passado eles me mandaram a coleção de outono e inverno deles de maquiagem, tá? Então eu já mostrei até aqui pra vocês alguns produtinhos. Eles mandaram pra mim três sombras marrom. Então a primeira, que é a minha favorita, é a MA07, que é um marrom meio rosado, meio café com leite, que eu tô apaixonada, gente. Vocês não têm noção. A próxima é a MA02, que ela é um marrom mais chocolate ao leite, assim. Ela é mais neutra, não tem muito avermelhado, também não é muito acinzentada, tá? E a próxima é a MA01, que essa sim é um marrom super acinzentado, bem forte, bem bonita. Todas essas três sombras são bem pigmentadas, são mate. E, gente, elas não esfarelam, é isso que eu fiquei mais feliz. Vieram outras duas sombras, só que essas são do Baked, tá? É uma sombrinha assada. A primeira é a cor número 5, que é um dourado, com um tom de verde oliva, bastante brilho. Eu já usei essa douradinha no vídeo de Maquia e Fala passado, se você não viu ainda, vai lá ver. E a outra é a número 6, que ela é um tom de azul petróleo com um chumbo maravilhoso. Eu percebi no vídeo de Maquia e Fala, eu usei a primeira vez essa sombrinha dourada, e eu percebi que quando você usa ela com o pincel seco, ela não pigmenta muito, tá? Então, assim, não é que a sombra não é pigmentada, gente. Eu percebi que tem que usar mesmo com o pincel molhado. Também veio o Cajal Carbon Black, que é esse Cajal super, super preto. Bem bonito. O Cajal é uma coisa que se usava há muito tempo atrás, e agora eles estão querendo voltar com esse tipo de coisa, achei bem legal. Então, ele serve como lápis de olho, ele serve como delineador, o que você quiser, tá? Veio também um blush, que é o blush número 7. Ele é um blush coralzinho, meio pêssego. E, por fim, vieram três batons que eu tô assim, gente, a apaixonadérrima. São ótimos, os batons da Vult melhoraram muito na qualidade. Vieram a cor número 62, que é esse roxo, meio violeta, lindo, lindo, lindo. Já usei ele em vídeo também. A cor 42, que é esse vinho maravilhoso, maravilhoso. Praticamente da cor da minha manta, muito lindo. E a cor 02, que é esse vermelho, fechado, quase marrom, muito, muito escuro, muito, muito lindo também. Esses três batons, gente, não são mates, tá? Eles são cremosos, mas eles não são muito cremosos. Eles são cremosos na medida certa. E o que eu mais gostei é que na tampinha vem o tom do batom, então você pode deixar na sua gaveta em pé, que você vai ver a cor. E aí, essa semana, eu recebi uma novidade deles, que foram os blush puff, que eles lançaram. Se eu não me engano, na Beauty Fair. Eu não podia ir na Beauty Fair, infelizmente. Mas eles me mandaram, felizmente, que eu tava muito curiosa. Gente, eu ainda não abri, tá? Eu recebi ontem. Então eu ainda não abri, não testei. Então eu vou mostrar pra vocês só a cor que vem no potinho mesmo, tá? Mas eu vou fazer resenha pra vocês. A cor 01, ela é uma cor meio de terracota, meio queimado. Achei super bonito. A cor 02 é um rosa bem... É um rosa queimado. Mas assim, mesmo assim, ele é um pouco mais alegre, ele não é tão fechado. A cor 03 é um rosa super, super, super clarinho. Super pálido. E a cor 04 é um tom de dourado, meio marrom também, super bonito. E eles mandaram também os novos esmaltes da coleção de primavera, que eu fiquei apaixonada. São 6 cores, gente. Veio o puro nude, que é um nude mais cor de pele mesmo. Veio o espartilho, que é um rosa cor de algodão doce. Coisa mais linda. Veio o desfile, que é um coral rosado, bem... Cheguei assim, bem bonito, bem... Uh, estamos na primavera! Veio o madrugada, que é um azul mais... Cor de algodão doce também, não é tão claro, também não é muito aberto. Ele é um azul mais sóbrio. Frutas vermelhas, que é um vermelho bem aberto, assim, quase cor de tomate, muito lindo. E o nada básica, que é um lilás maravilhoso, bem cor de primavera. Gente, pra mim, se eu fosse dizer pra vocês qual a cor da primavera, é essa cor. É lilás. Então são essas as novas cores de esmalte da Vult. E, gente, não preciso nem falar, como vocês sabem, eu sou apaixonada pelos esmaltes da Vult. A qualidade é incrível, eles duram muito nas unhas. O pincel é flat, que é aquele pincel que facilita muito na hora de aplicar. Eu acho que os esmaltes da Vult já estão à venda, tá bom? Então você procura aí na sua perfumaria mais próxima. E eu fiquei muito feliz, gente, porque eu amo os esmaltes da Vult, como vocês sabem, tá? Então, muito obrigada, pessoal da Vult. Eu amo os produtos de vocês. Fico muito feliz de receber em casa, em primeira mão, os produtos pra testar. Muito, muito obrigada. E, gente, eu recebi um presentinho da Gi, da loja Rock Scholars. Ela me mandou, gente, essa paleta da Elf. É a Eye Manual. Vem 12 cores de sombras, um lápis e uma esponjinha aplicadora, tá? Vem um mini lápisinho marrom, que eu não usei ainda. E aí, gente, essas são as cores. Gi, muito obrigada. Eu fiquei impressionada com essa paleta. Eu amei. Aí ela me mandou também, da Essence, o Sun Club, que é um bronzer, tá? E ela me mandou esse aqui, que era para loiras. Gente, ele é um bronzer. Bem clarinho. Para você dar aquele ar de bronze na sua pele, se você é loira, ele é bem mate. Ele é... a textura é quase cremosa. É muito, 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 muito bom. Aí ela me mandou também alguns batons. O primeiro é o da Jequiti, que é o batom Bordeaux Glamour. Que ele é esse vermelho meio amarronzado, mais fechado. Gente, é coisa mais linda. Aí ela mandou também um batom da P2, que eu adoro esses batons. Esse aqui é na cor Place de la Concorde. Que é um rosa bem cor de danoninho, sabe? Bem, bem clarinho. Ela mandou um batom líquido mate da Jequiti, também, na cor Rosa Amore. Gente, isso aqui tem um cheiro tão gostoso. Que é esse rosa mais neutro, digamos assim. Ele não é um rosa muito forte, também não é um rosa muito apagado. Eu gostei muito dele. E esse outro, que é o Lip Cream da Essence, na cor Red. Ou Fall Red. Acho que é essa cor. Que ele é um batom líquido com acabamento semi-mate. O cheiro também é muito bom. Não é um acabamento totalmente mate. Então, se você não gosta, acho que esse aqui seria legal. Gostei muito dessa cor, gente. Que é uma cor de telha, assim. Um vermelho queimado. Eu amo essa cor. Fora as balinhas que ela mandou, que eu já comi. Então, Gi, muito obrigada por você ter me enviado esses produtos. Ela me mandou os produtos dos quais ela mais gosta. E eu amei, Gi. Amei todos. Muito obrigada, Gi. Se vocês quiserem ver alguns produtos, pra ver se tem lá na loja. Eu vou deixar o link aqui no box de informação e também no blog, tá? E esses foram os meus recebidos. Não foi muita coisa, mas foram coisas que eu gostei bastante. Dá o joinha pra mim, né? Não se esquece, que isso me ajuda muito na divulgação do canal. Ajuda muito pra eu saber se vocês gostam desse tipo de vídeo ou não. Se inscreve no canal, que você não perde nenhuma novidade. Me sigam nas redes sociais, que vocês também não perdem nenhuma novidade. Então, me sigam. E a lista completa de todos os produtos que eu falei aqui vai estar no blog. Então, não deixem de visitar. O link tá aqui no box de informação, tá? Muito obrigada por vocês terem assistido. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!